Lixo e entulho acumulado por toda a rua Palmares na Vila Costa Rica, zona sul de Terezina. A moradora Francisca Ferreira diz que esta situação vem piorando há pouco mais de seis meses. Dentro do início das obras da complementação da Barão de Castelo Branco, começaram as obras no início de abril, paralisou e nunca mais retomaram essa obra e daí por diante a rua se tornou-se um lixão. A rua morreu Palmares para dar espaço à avenida e com isso morreu, só tem lixo e fedentina. Os problemas começam próximo ao Detran e desta creche municipal. Mal cheiro, todo tipo de lixo junto. A saúde da população também fica prejudicada. O usuário do Detran passa por essa mesma situação, dividindo o lixo e a fedentina. E aqui é uma escola de educação infantil, que cabe à prefeitura fazer essa limpeza por mais uma razão da escola. A gente fica contrariado, porque a gente quer limpeza. E acontece um negócio desse aí, não tem condições. Dona deste comércio há mais de 20 anos, Francisca das Chagas não esconde a insatisfação. Os clientes não aparecem mais. Ela não tem como a gente viver no meio de lixo, de lama, de poeira. Não tem como sobreviver assim. A gente vive porque não tem para onde ir. Os clientes falam que não vem. A mulher diz que não vem porque não quer sujar o cabelo. Os homens dizem que não vem porque não vem sujar o carro. A rua divide a Vila Jerusalém da Vila Costa Rica. E com a obra parada, a rua interditada com essas manilhas, a segurança também foi atingida. Segundo os moradores, as vilas, que já são perigosas, ficaram ainda piores, porque as viaturas da polícia militar não conseguem entrar nos locais. Por onde vai sair? As motos ainda arriscam, mas os carros das viaturas que não entram aqui? Tudo isso facilita a violência. Tudo isso coincide. Tchau.